E ontem à noite aconteceu mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Matão. E vale lembrar aqui que três vereadores estão afastados, pediram licença. O vereador Adol do Gago está afastado, no lugar dele está o Serjão, que é o suplente, Serjão da Garage. O Cido Motos também pediu licença, está o Mancini no lugar dele. E o Robinho também pediu licença, está o Freitas, que já foi vereador também da Câmara Municipal de Matão, é o suplente, está no lugar do Robinho, na Câmara Municipal de Matão. E na sessão de ontem, entre as proposituras apresentadas, indicações e requerimentos pelos vereadores, o vereador Everaldo de Carvalho solicitou ao Departamento de Cultura que realiza a inclusão do projeto Arte nas Praças. O vereador explicou como seria desenvolvido esse projeto. Esta indicação que eu fiz ao Departamento de Cultura, ela se trata do seguinte, já existe um projeto que é Arte na Praça que é de pintura, revigoramento das praças, etc. Mas eu queria que nesse projeto, como existe em outros municípios, havesse ali uma estratégia cultural da seguinte maneira. Como nós vemos em outros municípios que o coro das principais praças, que as principais praças dos municípios, eles dão abertura para que os músicos, que os artistas da cidade se manifestem através da sua arte, fazendo ali a sua exposição da sua cultura, da sua música, da sua dança. O projeto consiste no seguinte, as principais praças do município, através de uma agenda cultural que é controlada pela Secretaria da Cultura, favoreceria estes músicos, estes artistas, a manifestarem ali a sua cultura, a sua arte. Qual que é o papel do município? O município, na verdade, ele somente organizaria a agenda e favoreceria estes grupos de artistas, músicos, danças, etc., para que eles tenham esse espaço e a liberdade de apresentarem a sua arte nas principais praças do município. Qual que seria o custo para o município? Simplesmente conceder o espaço e talvez o som, controlar a agenda. Isso é muito barato para o município. E eu acredito que Matão, ela é uma cidade que hoje, nós somos agraciados, que nós temos uma grande gama de artistas, de músicos, de violeiros, como nós vimos hoje na sessão, e de tantas outras expressões artísticas. E nós temos algumas praças de referência no município. A ideia é, essas principais praças, a Praça do Bosque, a Praça do Centro, a Praça do Ginásio, estes locais onde hoje eles não têm essas atividades, tendo essas atividades, o resultado disso vai ser o quê? As famílias vão retornar ao convívio das praças. Os artistas, por sua vez, irão atrás de patrocínios, irão fazer a publicidade. E as famílias retornarão a usar as praças, a conviver, movimentando o comércio, movimentando essa cultura familiar. Então a ideia principal é essa, que a Secretaria da Cultura abrace, pense em formas de fazer com que essa agenda cultural, artística, aconteça nas praças. Acho que é algo simples e que é possível no nosso município. Eu citei o exemplo aqui, ali de Poços de Caldas. Poços de Caldas, a gente vai para Poços de Caldas. O Coreto, todos os dias tem apresentações artísticas. Um dia é o sanfoneiro, um dia é o violeiro, outro dia é o pessoal da dança. E todos os dias as famílias estão ali reunidas, em volta do Coreto, convivendo. O objetivo é esse, fazer com que as famílias retornem às praças. Outra indicação de sua autoria, desta vez ao Departamento de Trânsito, que verifique a possibilidade de mudança no sentido de direção da Avenida Carlos Mariani, no quarto centenário. Hoje, essa avenida, ela é mão dupla, né? E ela é uma avenida estreita, e ali passa os ônibus da Paraty. Tanto aqueles que fazem o curso do centro aos bairros, como dos bairros ao centro. Eu não me lembro agora qual é a... qual que é os ônibus, qual que é a linha, né? A cor da linha que faz esse trajeto. Porém, ali, eu já levei o Soares, do Departamento de Trânsito, ali, para fazer um estudo. E ali, a melhor saída é que ali seja mão única, subindo da São Lourenço até por dentro de Moraes. Sendo assim, nós vamos evitar transtornos que vêm acontecendo ali. Tanto é que nós fizemos uma coleta de assinaturas com a grande maioria dos moradores, se não quase todos, né? Onde todos pedem para que ali seja mão única. E é também, nós vamos fazer uma mudança no ponto do ônibus da Paraty, para facilitar para que os munícipes daquela região, eles possam fazer aí os seus trajetos em segurança. O vereador também solicitou que seja feita avaliação nas árvores existentes na calçada da Delegacia da Mulher, do CAPS e do Conselho Tutelar. Isso, ali é a Afonso Macanhã. Bem em frente ao CAPS-AD, Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher, existem ali grandes árvores e antigas árvores. Eu não tenho a competência e a autoridade para fazer uma avaliação mais precisa. O que eu peço é para que os responsáveis possam fazer uma verificação e talvez até a retirada dessas árvores ou pelo menos uma poda bem inteligente, porque os galhos eles avançam por cima desse prédio. Ele é um único prédio onde esses serviços funcionam. E ali caem muitas folhas, né? Em épocas de chuva, se Deus quiser vai chegar as chuvas aí em breve, o que acontece? As calhas ficam todas entupidas ali, né? Causando transtorno ao prédio. Além disso, eu já vi galhos caírem quando passa caminhão, quando tem um vento forte, indicando que essas árvores já não estão com a mesma saúde. Então o que eu peço é uma avaliação para evitar um possível acidente naquela região ali. Por fim, congratulou-se com a professora Nadir Leôncio Ramos de Souza, responsável pelos treinos e capacitação dos atletas da melhor idade. Olha, tem pessoas em nosso município que são extraordinárias. A Nadir é uma delas, né? A Nadir, ela, em todo lugar, existe uma marca da sua colaboração, existe aí pessoas que a conhecem pela sua pessoa, pela sua energia, pela sua dedicação em treinar, em educar, em ensinar. Ela é uma pessoa que ela sai de si, né? Nós conhecemos muitas pessoas que fazem caridade, né? Por aí, ajudam uma pessoa ou outra. A Nadir, ela sai de si, ela doa de si mesma, né? Para tantas e tantas pessoas, né? E no Jôme, ela foi aí uma das principais responsáveis em treinar esses atletas, né? Da melhor idade. Então, a Nadir é uma pessoa que merece todo o reconhecimento, por isso que eu fiz esse voto de congratulação para ela e dou a ela aí, desejo a ela um grande e forte abraço e que Matão tenha muitas mais mulheres como você, Nadir, né? Como a Nadir, que sempre presta serviço direto do coração, né? Ela coloca a alma na realização do seu trabalho. E isso é muito bonito e muito digno de louvor.